Fala galera do Youtube, beleza? Aqui quem está falando é o Leandro Você está no canal, você é do tempero, vídeo e eu estou trazendo vídeo pra vocês verem de casa, tá? De como vocês podem colocar esses efeitos de chroma key, tá? De like e inscreva-se aí no seu vídeo pelo celular, tá? E o melhor é que dá pra você criar um personalizado com o nome e a fotinho do seu canal do Youtube Então faz o seguinte, já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal Caso você já não tenha gostado do nosso conteúdo, tá? E não se esquece de ativar o nosso sininho das notificações pra você ir de casa não perder nenhum novo vídeo E só lembrando que lá no meu Instagram eu estou sorteando dois gift cards Então assiste esse vídeo até o final que eu vou explicar como e já vai lá me seguindo Porque, né, pra você concorrer a esses dois gift cards E o link pra você baixar os aplicativos e também as imagens que você faz durante esse vídeo Vão estar aqui embaixo no nosso último link da descrição Qualquer dica ou qualquer dúvida é só deixar aqui embaixo nos nossos comentários E sério, comenta aqui embaixo o número do seu like Se for like número 1, coloca a hashtag número 1 Se for número 2, hashtag número 2 E assim por diante, porque eu quero saber o número do seu like E enfim, vamos logo para o vídeo Bom, galera, tá aqui no celular, como vocês podem ver, tá? Vou deixar o link na descrição pra vocês baixarem o aplicativo editor que a gente vai estar utilizando No caso, eu tô aqui com o KineMaster Diamante E também pra você estar baixando, enfim, o pack que tá com os efeitos Pra gente estar colocando e criando o seu green screen de efeito de like e inscreva-se Primeiramente, você entra no YouTube, tá? Procura o nome do seu canal E aí você tira um print do seu canal, tá? Aí vai aparecer aqui o seu íconezinho de foto Se você já tivesse ícone redondo, você já utiliza Como eu não tenho no meu celular, eu vim aqui, cliquei em recortar E aí, recortei mais ou menos aqui do tamanho, tá? Depois cliquei em recortar de novo E deixei um recorte aqui certinho, tá? No tamanho Como o meu YouTube tá preto, ficou com essa barra preta Se o seu tiver branco, vai ficar melhor ainda pra vocês, tá? E aí você clica em salvar E aí eu tenho um íconezinho aqui que eu criei, tá? Agora a gente vai entrar aqui dentro do KineMaster E aí a gente vai estar fazendo as edições pra tal green screen pronto, tá? Bom, galera, eu já tô aqui dentro do KineMaster Como vocês podem ver, tá? Se não precisar, clica aqui no meio Clica em projeto vazio E aí vale lembrar que o seu KineMaster tem que ter o efeito chroma aqui ativado, tá? No seu celular aí Se você não sabe como ter, tem link aí nos nossos cards Também no nosso canal, o vídeo Pra você tá procurando e assistindo Vou clicar aqui E vou pegar o vídeo, tá? Que eu vou deixar na descrição pra vocês baixarem São dois vídeos Um vídeo vai ter o efeito de inscreva-se E outro de like, tá? Eu vou usar o de inscreva-se porque ele é mais completo E aí também vai ajudar vocês a já criarem, sabe? O efeito do like que é mais simples e tal Vou clicar aqui na imagenzinha Vou estar pegando E a primeira coisa que eu faço é aproximar a imagem E vir aqui em recorte No recorte a gente ativa A forma vai tá redonda E aí você seleciona mais ou menos como que você quer esse recorte aqui, ó, tá? Eu vou deixar assim mesmo E aí a gente dá um ok A nossa imagem vai ficar aqui Agora eu vou aproximar aqui mais pro meio Onde a imagem já está parada de fundo E eu vou diminuir aqui E colocar nesse cantinho do lado, tá? Aí vocês arrumem certinho, tá? Eu vou dar um clique E vou clicar o efeito aqui, ó De animação Vou clicar animação pra cima Aqui, ó Deslizar pra cima E no final a gente clica Deslizar pra baixo Cadê? Aqui, ó E aí você pode dar um play Pra você ver mais ou menos como que tá Essa animação, ó Está vindo tudo junto Like Inscreva-se e tal E deslizar pra baixo Aqui você recorta no final Pra deslizar no finalzinho Tudo certo, tá? Vou dar um play aqui novamente Pra gente dar uma olhada Enfim Tá mais ou menos certo A gente clica aqui E vem adicionar uma camada de texto, tá? E aí você coloca o nome do seu canal, tá? Vou colocar aqui, ó Leo Dantas Cadê Leo? Aí galera, eu coloquei o nome aqui Leo Dantas Você pode selecionar outra fonte Que você queira, tá? Eu gosto dessa fonte mais gordinha E coloca a cor preta, tá? Porque a cor preta Dá um destaque lá no fundo E branco, né? O fundo branco não vai adiantar nada Tiro a sombra aqui E vou colocar aqui, ó No meio a gente seleciona Mais ou menos aonde fica Vai ficar aqui, galera A gente coloca a mesma opção, tá? Deslize para cima E deslize para baixo, tá? Aqui E você vai aproximar E recortar aqui certinho Até o final do vídeo E aí quando você der o play Vai estar tudo certo, tá? O seu vídeo aqui Você pode clicar em voltar E salva o seu vídeo, tá? Clica aqui Clica em compartilhar Guardar na galeria E... Opa! Uma notificação aqui E guardar no nosso vídeo Bom, galera Vamos supor que aqui tá o meu vídeo, tá? Para você estarem utilizando Você vem aqui em camada Clica em mídia E aí você vai pegar o seu vídeo Que você salvou, tá? Essa animaçãozinha Que a gente criou de inscreva-se Você aumenta aqui a tela, tá? Vem aqui em chroma aqui E dá uma ativada, tá? Clica aqui em ativar E aí quando você der o play Vai estar aparecendo aqui, ó E aí vai ter o botão inscreva-se E com o nome do seu canal Tudo personalizado, tá? Você pode fazer melhorzinho E no do like Você te coloca Escreve, deixa o seu like E não precisa colocar a imagem, tá? Que é só o like mesmo Aí é só você salvar o seu vídeo Normalmente aqui dentro Que já vai ter essa animação Personalizada, tá? Mano, então, galera Foi esse vídeo Se você indicar os gostos Não se esqueça de deixar o seu like De se inscrever no canal, tá? Qualquer dica Qualquer dúvida É só comentar aqui embaixo E agora vamos lá Sai para os inscritos Que comentaram No nosso vídeo anterior Que se você não assistiu Tem linkzinho aqui Nos nossos cards, tá? É o vídeo de unboxing Recomendo muito Você ir lá assistir O nosso primeiro salve É para o João Player Sai para você Obrigado por acompanhar, tá? Sai para o Power Games Sai para você Obrigado por assistir E o nosso último salve É para o Potato Gamer Sai para você Obrigado por acompanhar E você indicar Se aparecer o seu próximo Manda salve Comenta aqui embaixo Com a hashtag Manda salve Não vale comentário Sem a hashtag, tá? E enfim Se inscreve no canal É Dantas Clicando aqui em cima Me segue lá no meu Instagram Que tá rolando sorteio De dois gift cards do Xbox Basta você entrar na foto Curtir, comentar E me seguir Que você já tá participando, tá? O sorteio é sexta-feira Então corre Porque, né? Ainda dá tempo de você participar E bem, ó, a todos Valeu Falou E eu fui!